Olá, eu sou o Héctor e este é o seu canal de astronomia. Júpiter e Saturno estão fazendo festa ao anoitecer. Juntos, eles estão nascendo logo no início da noite. Mas tem outro planeta que gostou da ideia e também está participando da festa, ou do nascimento. E ele está um pouco isolado no céu, mas é planeta. Convidado ou não, ele está lá. E neste vídeo, vou mostrar para você como localizar o planeta vermelho no céu. É Marte. Veja como. O nosso ponto de referência será Júpiter e Saturno. São inconfundíveis. Espere o Sol se pôr. A noite começa em seguida. Olhe para o leste. O leste fica onde o Sol nasce. Se você estiver olhando para o pôr do Sol, o leste fica atrás de você. Não precisa ser exatamente ao leste. Apenas olhe para o céu, perto da linha do horizonte. Onde o Sol costuma nascer. No início da noite, você vê Júpiter. Olha ele aí. É impossível não ver Júpiter. É o astro mais brilhante neste momento ao leste. Então ele se destaca. É Júpiter. Ao telescópio você vê mais. Mas veja meu vídeo sobre Júpiter em um minuto. Para mais detalhes sobre o maior planeta do nosso sistema. Logo abaixo de Júpiter, um pouquinho mais fraco, amarelado, segue o Rei dos Anéis, Saturno. Também já falei dele em outro vídeo. Até aqui você já viu dois planetas. Agora vamos ver morte. Marte não. Marte. Espere a noite avançar. Aproveite ver Saturno que junto com Júpiter vão ficando mais ao alto do céu. Ficando mais distante da linha do horizonte celeste. Abaixo de Saturno nasce uma constelação. A constelação de Capricórnio. Suas estrelas são mais fracas e difíceis de serem percebidas. Principalmente de dentro das cidades. Espere mais. Marte ainda não nasceu. O planeta vermelho nasce na hora certa. Não gosta de ser prematuro. Quando Júpiter estiver quase no meio do céu. Quase perto do Zênite. Mais ou menos a 60 graus de altura. Já terá nascido outra constelação. Aquário. Aquário possui estrelas tão fracas quanto Capricórnio. Mas tente localizar pelo menos estas três estrelas de aquário. Eu acho mais fácil de localizar estas três estrelas. Só para você saber que está olhando para aquário. Se tivesse um aquário no céu seria mais fácil. Os gregos antigos viam um aquário. Só que aquário naquela época era o homem que carregava água. Eles ainda não criavam peixes em aquários. Os peixinhos eles comiam. Deixe a noite avançar mais. Júpiter agora está mais perto do Zênite ainda. Para achar o Zênite. Apenas olhe para cima da sua cabeça. É o Zênite. Fica 90 graus acima da linha do horizonte. Começa finalmente nascer Marte. Neste final de julho de 2020. Júpiter está perto do Zênite. Quando Marte nasce ao leste no horizonte celeste. Nos próximos meses. Marte vai nascendo mais cedo. Mas sempre mantendo distância de Júpiter e Saturno. E Marte sobe no céu todo feliz da vida. Nasceu finalmente. O céu não é só dele. Mas ele faz parte. O céu é dele também. Marte brilha com magnitude 0,87. Iluminado pelo Sol em 85%. Mas a cada noite vai ganhando mais brilho. E sendo mais iluminado pelo Sol. Marte não é solitário. Ele tem duas luas. Phobos com magnitude 11,55. E Demos com magnitude 12,66. Invisíveis a olho nu. Assim como todas as luas que não são a nossa. Marte dá show. Mas vai fazer mais do que isso. Em outubro, dia 11, estará em sua menor magnitude. Menos 2,62. Portanto, mais brilhante. No dia 13, ele estará 100% iluminado pelo Sol. Dia 14 de outubro, será sua maior oposição com o Sol. Com 177 graus distante do chefão esquentado. Então, Marte marcou sua festa para outubro. Mas é bom irmos acompanhando o planeta vermelho do céu. Durante as noites que se seguem. A constelação de Marte é da baleia. Mas em agosto, ele já invade peixes. Dia 9 de agosto. É a vez da conjunção da Lua e Marte. Veja que legal. Durante a noite, eles vão se aproximando de Mansinho. Pensando que estão sós. Engano. Estamos de olho. Às 5 horas e 28 da manhã. No dia 9. Veja o que acontece. Isso é demais. É disso que eu gosto. É isso que estava esperando. Marte dá conta. É a ocultação de Marte pela Lua. Dia 9 de agosto de 2020. Ano do vírus. Ano da quarentena. Do corona. Do Covid-19. Mas o que eu quero ver mesmo é a ocultação de Marte. Dia 9 de agosto. É domingo. Ninguém vai na escola nesse dia. Nem trabalhar. Bem, só quem for trabalhar nesse dia é que vai. Eu sei como é. Já trabalhei muito em domingos. Mas no domingo, dia 9 de agosto. É dia de ver o safado de Marte. Passando por trás da Lua. Veja. Cadê Marte? Está atrás da Lua. Quem é que está na frente agora? Os minutos passam e cadê Marte? Passando atrás da Lua. Atrás da parte escura da Lua. Cadê a Lua translúcida agora? Se é translúcida? Cadê Marte? Dia 9 de agosto. Aniversário da minha filha. É dia dos pais. E Marte passando atrás da Lua. Às 6 horas e 22 minutos, Marte mostra sua cara do outro lado da Lua. Na parte escura pela própria sombra da Lua. É demais ou não é? Vale a pena acordar cedo nesse dia. Vale mesmo. O dia vem. Mas ao telescópio você ainda pode ver Marte. Não posso saber dessas coisas. A ansiedade é demais. No dia 19 de julho, a Agência Espacial do Japão lançou a missão Hope. Construída pelos Emirados Árabes Unidos. A missão Hope orbitará Marte estudando a atmosfera marciana e o vento solar. Estará buscando uma conexão com o clima antigo e o atual de Marte. O porquê da fuga de hidrogênio e oxigênio. Por que eles fogem? A nave espacial que vai orbitar Marte é um prisma hexagonal. 2,37 metros por 2,90. A viagem para Marte durará 200 dias. É mole? Onde estará em uma órbita elíptica de 22 mil por 44 mil quilômetros. Com um período de 55 horas e inclinação de 25 graus. Com esses dados eu cheguei a esta animação. Até que ficou boa. A missão está programada para dois anos de estudos intensivos. Mas se der bem em Marte, vamos explorar mais. Vai fazer ciência até 2025. A navezinha vai trabalhar até virar fumaça. E esse foi o meu vídeo sobre Marte. Aquele que dá show de verdade. Espero que goste. Deixe seu poderoso like. Registre nos comentários sobre o dia 9 de agosto. Você vai acordar cedo para ver? Ou vai deixar o Héctor sozinho na calada da noite. No escuro sombrio. No frio congelante de inverno. Pensando que todos estão vendo e na verdade estão dormindo. Diz aí. Inscreva-se nesse canal para assistir mais shows nos céus. Fui. Inscreva-se no canal.